Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Nesta semana um tema muito importante, prático e que envolve a vida de todos os seres humanos. Aqui o título da lição cinco é lidando com as dívidas. Pode parecer um assunto um tanto materialista ou não tão espiritual, mas vejam, afeta a vida de qualquer pessoa. E uma vez que a pessoa esteja, quem sabe, preocupada, angustiada por causa de dívidas, como ela vai ter uma vida saudável, como ela vai ter uma vida tranquila, de paz, espiritualmente boa também. Então é importante, a Bíblia traz esse assunto, em várias passagens nós vemos ali orientações de Deus com respeito à questão das dívidas, portanto vale muito a pena estudar esse assunto e colocar em prática as dicas interessantes que a lição dessa semana traz para nós. O verso principal aqui é Provérbios 22, 7 que diz, o rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que pede emprestado vira servo, né? Nas Escrituras Dívidas há pelo menos 26 referências à dívida e todas são negativas. Por isso, fugir das dívidas é algo muito importante. Não entrar nelas e se já entrou, fazer todo o esforço para sair disso. E a lição dá dicas, inclusive, para resolver esse problema. Enfim, a lição de domingo fala sobre problemas da dívida, aí analisa essa questão. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição do vídeo um link para um outro vídeo, uma palestra que eu fiz sobre consumismo. O consumismo é um dos problemas que levam pessoas às dívidas, porque elas acabam comprando o que não precisam, gastando o que não têm e assim se metendo em confusão, em problemas e assim. Disso também Deus precisa nos curar. Precisamos submeter a sua vida a Deus e nos contentar com aquilo que realmente precisamos. Então assista aí a este vídeo sobre o consumismo e tome também suas decisões nessa questão. Na lição de segunda-feira fala sobre seguindo conselhos piedosos, aí a Bíblia ensinando a gente a ser economicamente equilibrados. inclusive a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, estou aqui no meu escritório nesse momento, por sinal, é meio-dia, horário do almoço, é quando o corredor fica tranquilo e eu tenho tempinho aqui para gravar os meus vídeos. Então a CPB tem livros sobre educação financeira. Procure nosso site cpb.com.br, adquira esses livros, estude esse assunto. É uma pena que durante muito tempo, e acho que ainda hoje, os alunos nas escolas não recebem educação financeira. Pelo menos no meu tempo isso não existia, educação financeira. É algo tão importante, as pessoas aprenderem a fazer investimentos, a cuidar dos seus orçamentos, isso é de vital importância. E que bom que a lição está trazendo, chamando a atenção das pessoas para isso nessa semana. Terça-feira, como sair das dívidas, dicas práticas aqui sobre como fazer isso. A premissa é um compromisso para com Deus, de ser fiel ao devedor, ao devolver o seu dízimo sagrado, para obter sua sabedoria e bênção. Primeiro ponto é esse, ser fiel a Deus. Quem não é fiel a Deus, é ser fiel a quem mais. Ele está ansioso para abençoar aqueles que lhe obedecem. Então essa é a premissa básica. Depois vem os passos. O primeiro passo é suspender dívidas adicionais, interromper gastos com crédito. O segundo passo é fazer um pacto com Deus de que à medida que ele abençoar você pagará suas dívidas o mais rapidamente possível. O terceiro passo é a parte prática, fazer uma lista das dívidas das maiores às menores e ir saudando cada uma das menores para as maiores, a fim de que você fique até mais contente de ver que essa lista vai diminuindo. A lição traz aqui dicas muito boas. À medida que eliminar as dívidas menores de juros altos, você vai liberar uma quantidade surpreendente de dinheiro para colocar sobre as demais dívidas. Colocando Deus em primeiro lugar, você receberá sua sabedoria e bênção para gerenciar o que ele lhe confiou. A lição de quarta-feira fala sobre fiança e esquemas de enriquecimento rápido. Fuja dos dois. Não ser enfiador, não entrar nessas correntes, nessas pirâmides, nessas promessas de enriquecimento rápido. Ganhar dinheiro envolve suor do rosto, trabalho. Então, cuidado com essas coisas. E quinta-feira, empréstimos e limites de prazo. Eu vou aproveitar que o meu amigo pastor Natal Gardino já me enviou as perguntas interativas da lição, que eu publico toda semana em meu blog outraleitura.com.br. E vou ler para você, então, as considerações que ele fez. É um resumão da lição e ele formula perguntas para motivar a discussão nas unidades da escola sabatina. Então, ele começa assim o texto dele, que vai estar hoje à noite também em meu canal, disponível ali juntamente com este vídeo. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Romanos 13, verso 8. Todas as 26 referências que a Bíblia faz a dívidas são negativas, como já vimos. Exemplo, Provérbios 22, verso 7. Obviamente, elas não fazem parte do ideal de Deus para seus filhos, pois produzem muita preocupação, tensão e angústia. Por outro lado, há situações em que a dívida se faz necessária, como na aquisição de uma casa própria ou na educação formal, a faculdade dos filhos, para que depois eles tenham condições de cuidar da própria vida. Inclusive, a lição fala que uma faculdade é, na verdade, um investimento, porque geralmente as pessoas que têm uma formação superior ou até um mestrado, elas acabam tendo salários melhores. Então, não encara isso como um gasto, mas como investimento, aquisição de conhecimento e de ferramentas, enfim, habilidades que lhe possam proporcionar um emprego, um bom emprego. A lição da Escola Sabatina desta semana nos faz refletir sobre a relação das dívidas com a vida espiritual. Revela suas causas e apresenta propostas que tornam possível se livrar delas. A primeira e mais, a primeira e principal proposta é colocar Deus em primeiro lugar. A segunda, em alguns casos, é destruir os cartões de crédito antes que eles destruam você, seu casamento ou ambos. Sim, porque problemas financeiros destroem muitas famílias, então é um assunto muito sério. E repito, que bom que a lição nos faz pensar sobre isso e que, desse estudo da semana, decisões possam ser tomadas. E mudanças reais na vida de das pessoas possam acontecer também. Certamente, muitas vidas serão transformadas após o estudo da lição desta semana. Então, aqui vem as perguntas que ele formulou para ajudar no debate da lição da Escola Sabatina no sábado. Romanos 13, 8 aconselha. Não devam nada para ninguém. Apesar de não ser exatamente pecado contrair dívidas, por que elas sempre têm sentido negativo na Bíblia? De que forma as dívidas podem prejudicar a vida espiritual? E ele propõe aqui uma resposta. Elas podem provocar mudança de foco espiritual devido a muita preocupação e estresse. Pessoas que estão endividadas, geralmente a cabeça está ali em conflito, estão o tempo todo preocupadas com esse assunto, ou então pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que estão ali no mundo da avareza, da ganância ou do consumismo também têm o foco nas coisas, no material, no dinheiro. Então, são caminhos perigosos. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, com o trabalho honesto, com o seu esforço, com a ajuda de Deus, serão acrescentadas. Leia Provérbios 22, 7. Em que sentido aquele que pede emprestado é servo de quem empresta? Como podemos comparar essa situação com os créditos e empréstimos de banco e financiadoras? Resposta do pastor Natal. O credor se torna senhor do que tomou emprestado e o submete a situações constrangedoras. Leia Provérbios 23, 4 e 1 Timóteo 6, 8 e 9. Por que não devemos nos esforçar para tentar ficar ricos? Como podemos determinar a diferença entre, um, trabalhar a vida para ter uma vida melhor, e, dois, fazer da riqueza ou do dinheiro um ídolo? O que você acha? Como encontrar equilíbrio entre esses dois extremos? Que, num lado, está o correto, trabalhar arduamente para ter uma vida melhor, para prosperar, ou então, fazer do dinheiro, da riqueza, um ídolo? Esse é o perigo, realmente, da idolatria do dinheiro. Nós não podemos cair nessa, nós temos que fugir disso. Por que devemos fugir de todo e qualquer esquema de enriquecimento rápido? Resposta, na grande maioria das vezes, quase sem exceção, esses esquemas, essas pirâmides, correntes, estão relacionados a alguma ilegalidade ou vão prejudicar muitas pessoas em algum momento. Geralmente, quem enriquece são os que começaram o projeto aí, né? Essas pirâmides, esses esquemas. E depois fica um rastro de pessoas que perderam dinheiro. Então, não caia nessa, se a coisa vem assim, algo muito mirabolante, muito milagroso, desconfie, porque dinheiro não cai do céu. Ele envolve trabalho, geralmente envolve trabalho árduo, né? Veja o que a Bíblia diz sobre nos tornarmos fiadores de alguém. Provérbios 6, 1 a 5, 17, 18, 22, 26. Qual o problema envolvido com essa atitude? Por que Deus se preocupa com isso, de modo tão sério? Resposta, estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam tendo que pagar as dívidas. Isso está na lição, inclusive, né? 75% de quem se torna fiador acaba tendo que pagar a dívida da pessoa que não pagou. Deus se importa conosco e quer o nosso bem. Quer nos ver livres de dívidas, principalmente das de outras pessoas. É o nosso nome que está em jogo. Então, cuidado com isso, né? Leve em consideração esse conselho bíblico também, como você leva em várias outras áreas da vida. A lição de sexta-feira sugere que, em alguns casos, os cartões de crédito devem ser destruídos antes que eles destruam você, seu casamento ou ambos. Quando se deve tomar essa decisão? Como o cartão de crédito pode destruir uma pessoa ou o seu casamento? Quando a pessoa não sabe utilizar, quando ela gasta mais do que tem ou gasta antes de ter alguma coisa e aí entra no cartão, nos juros do cartão, que são sempre elevadíssimos, né? Antigamente falava assim no cheque especial, né? Mas agora praticamente não se usa mais cheque. Mas, enfim, é o princípio de não gastar o que você não tem ou gastar mais do que você recebe. Muitas vezes as pessoas que ganham mais acabam se endividando mais porque gastam mais. E aquele que ganha menos tem uma vida mais regrada, mais controlada, que tem um orçamento controlado, acaba tendo uma vida mais tranquila e até tendo mais conquistas financeiras do que aquele que ganha mais. Então nós precisamos ter sabedoria, inteligência, conhecimento dessa área financeira para saber como investir o nosso dinheiro. A lição, Hebreus 13, verso 5. Como podemos viver segundo esse conselho divino? Vamos ler aqui na Bíblia, então? Hebreus 13, verso 5. Se você tem sua Bíblia aí por perto, quero convidá-lo também a ler comigo esse texto. De Hebreus, capítulo 13, verso 5. Aqui está. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é meu auxílio, não temerei o que alguém pode me fazer. Então, fuja da avareza e seja contente com aquilo que Deus lhe dá. Se nós realmente aplicássemos esse princípio à nossa vida, muitos problemas desapareceriam. Problemas como cobiça, descontentamento, preocupação excessiva. Que Deus nos ajude a colocar em prática esse verso aqui de Hebreus. Como a lição dessa semana impactou sua vida financeira e espiritual? Note como as coisas estão relacionadas. Quem diz que dinheiro também não tem que ver com a vida espiritual? Tem. Para nós que somos cristãos, tudo que envolve a nossa vida é, de alguma forma, espiritual. nossas escolhas, nosso relacionamento conjugal, nossas escolhas no que diz respeito a um curso, uma faculdade, e também com respeito à profissão e o ganho de dinheiro. Tudo que nós temos e somos deve ser entregue a Deus, deve ser colocado a serviço de Deus. E nós precisamos, dessa sabedoria que vem do alto, pedir a Deus que nos ajude a ser bons mordomos e bons administradores dos recursos com que Ele nos abençoa. Estude com atenção, recapitule bem essa lição, aprenda os princípios que estão ali, adquira livros sobre sobre finanças, como cuidar das finanças, para que você possa ter uma vida mais equilibrada nesse aspecto e, assim, uma preocupação a menos para você. E que o dinheiro esteja ao seu serviço e não ao contrário. Tá bom? Vamos orar pedindo a Deus bênçãos e sabedoria para administrar nossos recursos? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição bem prática, necessária, que nós possamos incorporar a nossa vida esses princípios que aprendemos ao estudar esse assunto. Dá-nos sabedoria, Senhor, para sabermos gerenciar nossas finanças, para que possamos ter uma vida equilibrada, financeiramente falando, e que, assim, também possamos abençoar outras pessoas com aquilo que Tu nos das. Nós oramos e Te agradecemos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.